RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Digamos que aqui eu tenha o gráfico de uma função f . E suponha que você tenha uma função f , e que se você calcular a derivada dessa função f , isso vai ser igual a f . E sabendo disso, qual desses é o gráfico de f ? E claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, vamos lá. Se essa curva é a derivada de uma dessas funções, isso significa que todo o valor de x está descrevendo a taxa de variação instantânea, ou seja, a inclinação da reta tangente de qualquer uma dessas possíveis f . Então, vamos observar algumas coisas desse gráfico. Ou seja, o que sabemos de f , que é a derivada de uma dessas funções? Sabemos que ela é sempre positiva, ou seja, tem uma assíntota passando por zero à medida que vamos para o infinito negativo. Basicamente, essa curva nunca vai ficar negativa. Portanto, a inclinação da candidata deve ser sempre positiva. Observe, a inclinação aqui é positiva, aqui também é positiva, aqui também. Ou seja, à medida que estamos aumentando o x, o y está aumentando. Mas, nesse caso, a inclinação é negativa. Portanto, esse gráfico está descartado. Bem, isso aqui nos diz a inclinação da reta tangente. Então, por exemplo, quando x é igual a menos 4, a função está bem próxima de zero, ou seja, é quase zero. Isso nos diz que a inclinação da reta tangente a f , deve ser bem próxima de zero quando x for igual a menos 4. Veja bem, quando x é igual a menos 4, a reta tangente está aqui e não está próxima de zero. Ou seja, essa inclinação parece mais próxima de 1, mas não é zero. Portanto, essa aqui está descartada. E nesse gráfico, quando x é igual a menos 4, a reta tangente parece ser zero. E a mesma coisa acontece aqui. Quando x é igual a menos 4, a inclinação da reta tangente parece ser zero. Ou seja, o gráfico de f pode ser qualquer uma dessas duas. Então, nós temos que continuar analisando. Quando x é igual a zero, a inclinação é igual a 1. Veja bem, quando x é igual a zero, f tem valor igual a 1. Portanto, em f , a inclinação da reta tangente tem que ser próxima de 1 quando x é igual a zero. Nesse primeiro gráfico, quando x é igual a zero, a reta tangente parece ser menor do que 1. Com toda a certeza, não é 1. Agora, nesse gráfico, quando x é igual a zero, a inclinação da reta tangente parece bem próxima de 1. Portanto, esse aqui é o melhor candidato a ser gráfico de f . Então, esse aqui é o gráfico de f . E esse é aquele momento que, provavelmente, você está se perguntando, espera aí, esses dois gráficos não são o mesmo? De fato, eles parecem ser idênticos. E é nessa hora que você pode lembrar das ideias de derivadas. Esses dois gráficos se parecem com a função exponencial básica. E lembrando que eu não pedi para encontrar qual era a função. Eu pedi apenas qual seria a possível antiderivada da função. Ou seja, você pode dizer que f é a derivada de f , ou que f é a antiderivada de f . E quando você achar a lei de definição de ambas funções, você vai ver que vai ser e elevado a x. Isso porque a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Por isso, esses gráficos são idênticos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!